Olá, esse é o guia de uso do Totos Agendamento e hoje vamos saber como criar um novo cliente destinatário. O primeiro passo é acessar a tela do configurador, então clique no segundo item da primeira coluna abaixo dos cards, cliente destinatário. Aqui é possível incluir novos clientes destinatários e conferir os que já estão no sistema. Para criar um novo, clique em novo cliente destinatários. Uma nova tela abrirá para que você preencha as informações do cliente destinatário. Insira nome, nacionalidade, CNPJ ou CPF válido, estado e cidade. Assim que finalizar, clique em salvar e pronto. Seu novo cliente destinatário será adicionado ao agendamento. Finalizamos nossa jornada e agora você já sabe como criar um novo cliente destinatário. Caso queira mais informações sobre o Totos Agendamento, acesse a central de relacionamento Totos, suporte técnico. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!